e fala pessoal tudo bem com vocês meu dog pastor alemão trazendo mais um videozinho para vocês no vídeo de hoje eu vou dar 25 dicas de nomes para pastor preto então se vocês já gostaram do tema desse vídeo fica com a gente confere aí as dicas Snoopy Mickey Rufus Rafiki Logan Rufus Rambo Black Marlin Potter Hang Jimmy Odin Conan Conan E Vr 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 Kazan Miki Peter Arcan Tuck Golias Lion Rick Aquiles Aquiles Então esse foi o nosso vídeo de hoje, se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo, valeu pessoal, tchau!